A Austrália, um ocorrido na Austrália, trazendo desencarne coletivo, tá? Muito, mas muito cuidado. Austrália, vamos orar pelos nossos irmãos, nossos irmãozinhos. Inglaterra, tá? A Inglaterra vai dar um indício também de uma movimentação, como se fosse de um bombardeio, de guerra, não sei explicar. Mas eu sinto, assim, cheiro de... Ai, eu não sei explicar esse cheiro que eu tô sentindo, como se fosse uma pólvora. Não consigo identificar, tá? Mas com o tempo a gente consegue saber o que é essa visão que tá querendo nos ser mostrado.